Música Fiel ao seu lema, a Brigada Hidrográfica realizou mais uma missão de medição dos caminhos da água para que todos os percorram em segurança. Desta vez, a missão consistiu no levantamento dos fundos do rio Guadiana, de forma a definir os canais de navegação que permitam ir de Vila Real de Santo António, no Algarve, até Mércola, a cidade-museu do Alentejo. Música Este levantamento hidrográfico insere-se no protocolo assinado entre o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, Delegação do Sul, e o Instituto Hidrográfico, e faz parte de um estudo de navegabilidade do Guadiana entre a Ponte Internacional e o Pumbarão. Música O estudo tem sido desenvolvido por um grupo de trabalho técnico misto, composto por representantes de Portugal e de Espanha, e tem como objetivo a melhoria das condições de navegabilidade, das infraestruturas portuárias e a reabilitação das margens. Pretende-se que este estudo proporcione o desenvolvimento sustentado da região e que possa transformar a Guadiana num vetor de elevado valor económico. A zona compreendida entre a Ponte Internacional de Guadiana e Mércola não faz parte da cobertura náutica atual do Instituto Hidrográfico. O último levantamento hidrográfico realizado na área tinha sido efetuado pela Brigada Hidrográfica em 1990, no âmbito de um estudo de impacto ambiental da barragem do Alqueva. O protocolo assinado entre o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, Delegação do Sul, e o Instituto Hidrográfico, competempla apenas o levantamento até ao Pumbarão. Música Terminado este trabalho, faltava a parte mais difícil, do Pumbarão a Mércola. O caminho é hoje apenas utilizável, com a presença a bordo dos que conhecem intimamente o berço das pedras. É o caso de Mestre Fernando, que há mais de 20 anos navega o Guadiana, especialmente nesta parte dele. O seu conhecimento vai permitir que uma viagem difícil, quase impossível, se transforme quase num passeio. Depois de almoço, para navegar com a maré, as duas embarcações largaram do Pumbarão e iniciaram a sua viagem de duas horas rio acima. Guiados pelo Mestre Fernando, iniciou-se a navegação AM, antes de Mércola, em duas embarcações de baixo escalado, movidas a jato de água. Em cada embarcação, foi instalado um sistema de sondagem incústica de feixes simples que, agregado ao sistema de posicionamento diferencial, permitiu cartografar o caminho seguro até Mércola. Durante a viagem, a rotina foi constante. Seguir o caminho com os sondadores a registar a cada segundo cinco profundidades. Com um olho na sonda, outro na proa, e sabe os conselhos, o caminho foi-se fazendo. Os quatro nós de velocidade permitiram gozar a paisagem e a grestas margens, como o Moldo-Rio, e que lhe emprestam sua beleza enquanto o sistema integrador dos dados registava o que se emitiu. Moldo-Rio Moldo-Rio Ao fim de cerca de duas horas, Mércola está a virar de mais uma curva do rio, objetivo alcançado. E é como entrar numa outra era da história. As construções medievais saúdam-nos e são lembrar de um outro tempo em que esta viagem era normal. Graças a este trabalho da Brigada Hidrográfica, de novo poderá ser uma viagem segura. Mais uma curva e a cidade moderna revela-se. É tempo de voltar para trás e de novo registrar o caminho para se poder verificar os dados da subida. Mais duas horas. E o dia vem ficando mais escuro, mas a navegação continua segura. Já é noite escura quando se avista ao rumo do marão. Missão cumprida. Agora, resta trabalhar todos os dados recolhidos, compilá-los e dar-lhes a forma que permitirá a outros fazer este caminho com segurança. Atracados. É tempo de uma paragem final para partilhar os momentos especiais da jornada que permitirá abrir mais um caminho à navegação. Este é o trabalho da Brigada Hidrográfica. Medir para que todos possam lá ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL